A adaptação live action de One Piece da Netflix é tudo que eu não esperava, sabe por quê? Porque ela é boa, eu fiquei chocado, ela é boa mesmo! Ela tem o coração do anime, mas ao mesmo tempo ela consegue ser única. O que a Netflix fez, qual foi a mandinga que a Netflix fez pra finalmente fazer uma adaptação boa? Eu fui uma criança que assistiu o anime, tem os DVDs ainda até hoje aqui, de vários episódios. E assim, enquanto eu assisti essa série, eu lembrei, sabe, desbloqueei memórias antigas do anime, porque a série recriava muitas das cenas, e assim, ficava tão parecido que eu lembrava. E eu nem sabia que eu lembrava de algumas cenas, mas eu lembrava. Foi doido, foi uma sensação de nostalgia ótima, e eu não conseguia parar de assistir essa série. Foram oito episódios que eu assisti um atrás do outro ali, em formato de maratona, ficou o dia inteiro assistindo. Os episódios, às vezes, eram leves, às vezes eram ousados, às vezes mostravam que realmente a série veio pra ficar, que é uma adaptação boa de qualidade. E não só uma adaptação boa, como também uma série que serve muito bem pras pessoas que nunca tiveram contato com anime ou com mangá. Então, se você nunca conheceu a história de One Piece, você pode dar play sem preocupação, que você vai curtir o que você vai ver aqui. Eles vão te ambientar muito bem nessa história, nesse universo de One Piece. E se você gostou, por exemplo, da ambientação de Sweet Tooth, que era um pouco mais diferenciada. E se você gostou também da jornada dos personagens de Order Banks. Ou até mesmo, se você curte muito a união dos protagonistas de Stranger Things, você vai encontrar tudo isso e muito mais aqui, em One Piece. É a série ideal pra você dar play lá na Netflix. E hoje eu vou falar sobre ela. Sem spoilers no começo do vídeo, pra quem ainda não assistiu, vai ser bem rapidinho, tá? E da metade pro final com spoilers, pra gente falar sobre o final, sobre segunda temporada, sobre coisas que eu gostei da temporada no geral. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal no botão vermelho pra receber próximos conteúdos de séries e de filmes. Então vai lá. E coloca nos comentários lá se você pretendeu assistir a série, se você já assistiu o que você achou dela. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Nessa épica adaptação de One Piece, nós conhecemos o mundo onde piratas governam os mares e marinheiros vivem atrás desses piratas. E essa narrativa doida nos apresenta o Luffy, futuro rei dos piratas, que é audacioso, sorridente e divertido, e também mega protetor com os amigos dele. E a gente também conhece futuro mestre espadachinho Zoro, que é quietão e ao mesmo tempo irônico, eu gosto muito desse jeitão dele. E claro, a cativante ladra Nami, que é uma gatuna de respeito. E ela também comanda o navio como ninguém. E esses três formam a tripulação de piratas do Chapéu de Palha, que embarca ali numa jornada pra conseguir encontrar o tesouro One Piece, que era do antigo rei dos piratas. Mas durante essa jornada aí que eles vão embarcar, eles vão ali esbarrando com vários inimigos, fazem novos amigos, e aos poucos nós vamos conhecendo melhor cada um deles. E a história de One Piece é incrível, divertida por si só. É uma história muito gostosa de ser acompanhada. Mas ela não funcionaria bem sem um bom elenco. E aqui, eles têm um bom elenco. O Inaki Godoy é o Luffy perfeito. Eu digo isso em todas as palavras, em todas as línguas. It's the perfect Luffy. Enfim, ele é incrível. Ele traz uma nova dimensão pra esse personagem e consegue capturar também a natureza ousada dele e determinada. É um personagem que envolve muita gente. O sorriso dele expressa o amor que ele sente por esse projeto e por esse personagem. E desde Imperfeitos, que é uma série que a Netflix cancelou, que eu gostava aliás, esse ator já me mostrava muito potencial. E aqui ele encarna esse protagonista que ele nasceu pra interpretar. Eu olho pra ele e já vejo o Luffy. E eu também preciso dizer que a química, na verdade, entre todos da tripulação de protagonistas, é maravilhosa. A Emily Rudge traz uma profundidade encantadora pra Nami. E o JJ McCannough traz um ar de mistério pro Zoro. E ele também consegue protagonizar as melhores cenas de ação. Porque ele usa aquelas três espadas dele. As coreografias são muito boas. Fantásticas, aliás. Uma das minhas cenas de luta favorita tá no quinto episódio. E, assim, não vou dar spoiler aqui, mas o quinto episódio é interessante. É um pouquinho emocional. E, de um modo geral, as atuações são a peça-chave pra que todo esse quebra-cabeça aqui da série funcione perfeitamente bem. Essas performances criam um retrato emocional e autêntico pra cada um desses personagens. E não só eles são ótimos, como também eu preciso mencionar o nosso cozinheiro, o Sandy, que aparece mais pro final de temporada. E também o atirador e construtor naval, e o Zep, que complementa ali o bando de piratas de chapéu de palha. E é legal que todos eles ganham flashbacks sobre seus passados. E a gente vai vendo um pouquinho da infância deles. E como essa infância moldou quem eles são agora. E como suas obstinações do passado refletem muito em quem eles são agora no presente. Eu gosto muito dessa comparação que a gente vê de passado com o presente. Funciona muito bem pra dinâmica da série. E também pra gente entender melhor lá dentro dos personagens, né? Quem são eles? Quais as motivações? O que que eles querem? Eu acho que funciona demais a forma com que a série construiu isso. E esses cinco são maravilhosos. Eu só queria poder dar um abraço nele, sabe? Olha, fazia tempo que eu não sentia calor, assim, vendo um personagem de uma série que eu falava e olhava. Meu Deus, eu amo todos eles. Tipo, eu sentia isso em Legends of Tomorrow, porque eu amava a equipe de Legends, né? E também em Outer Banks, eu sinto às vezes. Mas aqui, gente, numa série refrescante, uma série nova, fazia um pouquinho de tempo que eu não sentia e One Piece me deu esse calor, sabe? Amei acompanhar a jornada desses cinco. E por falar em jornada, a gente vê muitos cenários espetaculares durante a série. As cidades aqui são pitorescas e bem realistas, então os cenários funcionaram bem ao seu propósito. Tanto que as ilhas exóticas são mega chamativas e deixam a gente ali com os olhos brilhando. Cada ambiente é basicamente uma pintura e movimento que traz vida pra esse mundo rico e variado de One Piece. Sendo que os figurinos também são algo que eu também adorei, porque eles são idênticos ao do anime e contrastam bem com a fotografia criada pra série, que é um pouco mais colorida, um pouco mais viva. Não que o anime não seja, o anime na verdade é. Mas eu gosto muito que a série também conseguiu criar sua própria identidade em cima disso. A atenção do diretor a todos esses elementos visuais demonstra que ele tem um grande amor por esse projeto. E esse amor consegue ser impresso na tela ali. E assim, fiquei maravilhado. Já as cenas de ação também são deslumbrantes. Eu adorei a rivalidade entre os piratas e também a busca incessante dos marinheiros por esses tais piratas, principalmente por conta da dupla de novatos. O Cobb e o Helmer pouco entregavam ótimas cenas, eles tinham uma dinâmica maravilhosa. E é claro, nem tudo é perfeito aqui. Alguns efeitos, às vezes, são um pouquinho menos polidos que outros. Então você sente ali uma defasagem em efeito X ou efeito Y. Porém, de um modo geral, eu adorei os efeitos que eles usaram aqui. O CGI foi meio que colocado da maneira certa. Eles conseguiram trazer ali, por exemplo, o palestrubux se tornava caricato em alguns momentos por conta do seu corpo que se desfazia. Mas, ao mesmo tempo, ele conseguia também ser meio realista, sabe? E também o corpo elástico do próprio Luffy era algo que era crível. Porque a gente olhava e pensava, tá, isso não aconteceria no mundo real. Mas pra esse universo que construíram, que é bem lúdico, fizeram algo da hora. Não é algo que você fala, Ai, meu Deus, é incrível. Mas também não é algo que te incomoda. E esse foi o único defeito que eu encontrei em One Piece. Porque não deve ter feito. Eu realmente amei a primeira temporada de One Piece. Quando chegou no clímax, eu só ficava pensando, Meu Deus, eu quero mais episódios. Cadê a segunda temporada da Netflix? Eu simplesmente adorei o otimismo do Luffy. Adorei que ele persegue os sonhos dele. Eu curti que a série fez todos os personagens, na verdade, terem gana pra correrem atrás do que eles querem. Até porque a história da série sempre se apoia nas ambições desses personagens e mostra como essas ambições são algo necessário na vida de cada um deles. E como a amizade deles também criam ali uma conexão entre o sonho de cada um e isso acaba sendo uma parte vital da história. E One Piece não é uma simples adaptação. Na verdade, a série embarca na sua própria jornada emocional, mas ela não deixa os fãs do anime e do mangá nas mãos. E também é uma série que consegue abraçar os novos fãs. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei da série. Gente, eu realmente amei a série, assim, é o nível que vai entrar no meu top ali de melhores séries do ano, porque ela é muito gostosa de ser assistida. Até os vilões eu achei carismáticos, e às vezes eu não consigo achar vilão carismático. Mas, por exemplo, o palhaço Bud, gente, que vilão divertido! Enfim, era isso que eu tinha pra falar sem spoilers. Me conta aí nos comentários se vocês pretendem assistir. Mas antes de continuar, se você assistiu até esse ponto, coloca uma caveirinha de pirata lá nos comentários que eu quero saber quem assistiu até esse momento. E claro, clica no botão do like se ainda não não clicou, comenta aí se pretende assistir. E se já assistiu, fica aí, porque vamos falar sobre a série com spoilers. E eu já quero começar essa parte falando de um dos meus enredos favoritos dessa temporada, que na verdade foi um enredo adaptado no episódio 3 e 4, que foi o episódio focado na caia. Ela que era a dona do navio que o Luffy e os chapéus de palha usam, ela, na verdade, deu pra eles. Então, assim, o navio é lindo, maravilhoso. Quanto detalhe, quanto cuidado pra construir esse navio. Mas enfim, eu gostei desse arco desses dois episódios, porque eles abordaram o sofrimento dessa personagem, que tava aos poucos sendo envenenada ali pelos serviçais que trabalhavam na casa dela. Os pais dela morreram, ela ficou ali com toda a herança, mas ela precisava ser maior de idade pra pegar a herança. E o funcionário dela tava envenenando ela, mas esses funcionários eram, na verdade, piratas, que só queriam o dinheiro. E um desses funcionários era o Clarador, que tinha ali as mãos de garra. E eu adorei que esses dois episódios, além de terem cenas de luta muito bem feitas, episódios, que conseguiram trazer um pouco mais de aprofundamento na história de um dos personagens favoritos aí meus da temporada, no caso Zoro. A gente descobre um pouquinho sobre o passado dele, sobre a relação dele com a espada. E eu adoro como a série entrelaça a infância dos protagonistas com o presente, eu já mencionei isso na parte sem spoilers. Mas eu preciso dizer que eles conseguem sempre trazer os medos, as inseguranças, as obstinações dos personagens a partir desses momentos de flashback que funcionam muito bem, entrelaçados com as dinâmicas, né, que os personagens estão enfrentando no presente. Então o Zoro tentando sair de dentro daquele poço que ele foi jogado pra meio que ser desovado, foi muito legal. E assim, o quinto episódio também trouxe um complemento pra essa narrativa iniciada nesses dois episódios anteriores, onde a gente vê o Zoro tentando se tornar o melhor espadachim do mundo, enfim, o maior, e ele acaba sendo derrotado e quase morto. E foi um momento emocionante pra terminar o quinto episódio, pra não ser pra gente ficar ali meio que na corda bamba. Será que ele morre? Será que não? Óbvio que ele não morreria, mas a gente fica pensativo. E esse enredo dele ficar entre a vida e a morte só mostra mais a união do chapéu de palha em torno dessa amizade que eles criaram repentinamente. Isso é muito da hora dentro da proposta que a série sempre traz sobre cada um deles seguir seu próprio sonho, mas ao mesmo tempo, como a união deles é algo vital pra eles chegar onde eles querem. E assim, eu poderia também falar do Yousef, que foi desenvolvido nesses episódios. Eu curti bastante o enredo dele, é que ele tem principalmente ali com a Kaia. É uma coisa bem mais de coração, sabe? A gente sente que ele tem um apreço muito grande por ela, que não foi bem desenvolvido aqui, mas eu espero que na segunda temporada eles tragam esse enredo de volta. Mas assim, o personagem que depois integrou o grupo ali no sexto episódio, se não me engano, que foi o Sandy. Gente, ele é um cozinheiro de mão cheia, mas ao mesmo tempo, ele consegue ter uma ironia ótima. E se casou muito bem com o Zoro. E eu gostei da dinâmica desses dois personagens. E eu não só gostei da dinâmica deles, como eu também curti que esse episódio que o Sandy foi introduzido, eles mostraram o flashback da infância dele e como ele e o Chef Zed se conectaram. E depois de ver todo o enredo aí durante o episódio, quando chegou no final, na despedida dos dois deles ali meio que falando tchau um pro outro, com insultos, mas foi uns insultos muito bonitos, eu quase chorei, eu fiquei emocionada ali. Falei, oh meu Deus. Não, calma, se controla, vai até se controla. Mas eu adorei o Sandy, adorei a Dineu e a Kadele com o Zoro, principalmente naquela cena de final de temporada, quando um fala pro outro, eu não preciso ter três espadas pra mostrar que eu sou mais homem, gente. Que química. E chegando ao final de temporada, a gente teve um foco muito grande na Nami e no passado dela, e como esse passado acabou influenciando nas motivações dela, principalmente pra trair o chapéu de palha, que não foi uma traição, mas ao mesmo tempo foi, mas ela tava ali do lado deles no final das contas. O Luffy salvou a Nami dos Homens Peixe, principalmente do Along, que era ali o chefão, que tava ali meio que fazendo toda a tramonha pra pegar o dinheiro, blá blá blá, porque ele era o maioral bambambam, mas o Luffy foi lá e falou, ah, não tem bambambam aqui não, meu filho. E acabou com ele. E depois que o Luffy atacou ele, ele ficou soterrado ali, o Luffy saiu e vida que segue. E quem aparece no final de temporada é o Garp, o avô do Luffy, que é da marinha, ele aparece junto com os marinheiros pra prenderem ali o chapéu de palha. Que assim, os tadinhos salvaram o East Blue, dos Homens Peixe, e ainda eles se tornaram os vilão da história pros marinheiros. E eu fiquei, caras, como assim? Tudo bem, eu entendo, mas eu fiquei, como assim? Mas no final das contas, a gente viu que o Garp não era tão mal quanto a gente imaginava. Ele, na verdade, só tava testando o Luffy, que é o neto dele, pra ver se ele conseguia enfrentar a Grand Line, que seria um grande desafio. Então era tudo um teste, toda essa loucura que ele fez o Luffy passar durante a temporada foi só um teste. E ele deixou os chapéus de palha seguirem aí a sua jornada pra entrar na Grand Line. Porque o Luffy quer encontrar o One Piece, né? O grande tesouro dos piratas. E o final de temporada é marcado pelo chapéu de palha embarcando ali pra jornada deles pra Grand Line. E cada um acaba ali meio que falando seus sonhos e colocando o pé num barril. O Zoro fala que quer treinar pra se tornar o maior espadachim do mundo. A Nami quer mapear o mundo. O Yusepp espera se tornar um bravo guerreiro. O Sandy tá ali em busca das maiores delices culinárias do mundo. E claro, o Luffy quer ser o rei dos piratas. E ele tá no caminho certo, né? Já que ele até conseguiu um cartaz de procurado. O governo mundial já tá atrás dele. E o próprio Cobb foi levar o cartaz. Tipo, Luffy, mano, você conseguiu. Eu consegui entrar na marinha. Você conseguiu se tornar o pirata que você queria. Tá sendo procurado? Parabéns. Eu adoro o Cobb, aliás. Ele é tão, tipo, assim, bem subdesenvolvido. Mas ao mesmo tempo ele é aquele personagem que eu espero que ganhe mais destaque numa segunda temporada. Acho que seria legal. E pelo que eu entendi, gente, essa primeira temporada de One Piece se adapta aos 100 primeiros capítulos. E eu imagino que a segunda temporada vai adaptar, sei lá, mais 100 capítulos. E eu acho que o Chopper vai entrar aí na segunda temporada pra integrar o Chapéu de Palha, né? Ele é um novo integrante. O sexto integrante do grupo. E é bom destacar que a temporada termina com o cara queimando o cartaz de procurado do Luffy com o Charuto. E pelo cabelo e pelo Charuto, a gente pode dizer que esse personagem é o Capitão Smoker. E assim, eu acho que não mostraram a cara dele porque ainda não decidiram o ator pra interpretar o personagem. Mas assim, pra quem não conhece, ele é um fuzileiro naval poderoso que tem a habilidade de se transformar em fumaça. E acaba que os socos do Luffy não se tornariam tão potentes nele. E o Smoker abomina os piratas. Ele odeia piratas. Então ele vai ser mais um oponente pro Chapéu de Palha enfrentar. E se a série da Netflix seguir o Arcos, a gente vai ver aí o Chapéu de Palha parando em East Blue, meio que enfrentando ali o Smoker, que talvez impeça eles de entrarem na Grand Line. E também, por falar em vilões, eu imagino também que a gente veja o retorno do Palhaço Bug na segunda temporada, ao lado da Álvida que se torna ali provavelmente a parceira dele. Os dois foram personagens subutilizados na primeira temporada, né? Eu sinto até que foi uma introdução pros personagens ganharem mais destaque em breve. Mas ela acabou aparecendo só no primeiro episódio. Ele teve mais destaque ao longo da temporada. Porém, são personagens com um baita potencial, principalmente se eles se unirem. Então vamos ver até onde isso vai. Em homenagem ao meu personagem favorito da série, eu te amo, Luffy, tá? Mas o Zoro é com certeza meu personagem favorito. Coloca uma espadinha lá nos comentários e se vira até esse ponto do vídeo. E claro, né? Se adaptarem os 100 outros capítulos de One Piece, a gente também pode ter o vilão Crocodile aparecendo. Mas isso vai ficar talvez pra outro vídeo, quem sabe, falando um pouco mais do que eu lembro, tá? Eu não lembro de tudo, até porque eu não assisti todo o mangá. Me perdoem. Eu gostava bastante, mas teve uma hora que eu parei, porque nunca parava, nunca acabava. Eu sei que os otakus amam, eu também adoro, mas eu tenho um pouco de limite pra séries que nunca acabam. Então, era isso. Eu adoro One Piece, fiquei muito feliz com esse live action. Quem assiste o One Piece mesmo até hoje, me conta se gostou do live action, eu quero saber. Me conta se gostaram da minha opinião, gente. Desculpa se eu fui um pouco leigo em algum nome, em alguma coisa. Prometo melhorar em próximos vídeos. Mas eu falei com o coração aberto, porque eu realmente gostei de muita coisa aqui. Espero que vocês me abracem, assim como eu tenho vontade de abraçar isso live action. E me contem aí o que acharam dessa primeira temporada, me contem o que vocês esperam pra segunda. Se eu não falei alguma coisa, também podem colocar aí nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em ler todos eles. Gente, obrigado por assistirem. Sempre conto com o apoio de vocês, com o like e com o inscrever pra você receber próximos vídeos. Grande beijo. Tchau.